Na sequência do texto, nós aprendemos que Caim, tendo chamado seu irmão dessa forma, inocentemente lhe preparado uma cilada, o texto chega ao seu apogeu na sequência dizendo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Bel. Mais uma vez o texto diz, seu irmão. E aí o pecado chega no seu apogeu, e o matou. O pecado chega no ápice. A lei de Moisés, séculos mais tarde, no capítulo 19 de Deuteronômio, nos versículos 11 e 12, a lei de Moisés condenou essa prática. Vejam o que diz Deuteronômio 19, 11 e 12. texto diz, Deuteronômio 19, 11, texto diz, Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, eram as cidades de refúgio. Os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, e a entregá-lo na mão do vingador de sangue, para que morra. Na lei de Moisés, esse crime de Caim, mais tarde, era um crime punível com a morte. Então vejam, como tudo começou. Nós chegamos aqui, no versículo 8, no auge desse pecado, mas eu quero que os irmãos se lembrem, como foi que tudo começou. Como as coisas começaram lá atrás. Lembrem-se, o processo se iniciou com um relacionamento errado com Deus. Caim ofereceu um sacrifício, talvez de baixa qualidade, mesclado com uma adoração reprovável. Começou tudo aí. Algo que talvez não nos assuste tanto. Algo que talvez para nós não seja tão grave assim. Mas começou assim. Com uma adoração, com um culto maculado. Um culto errado. Foi assim que começou. Toda essa história. Algo simples, talvez, na nossa visão. Algo corriqueiro, talvez, no nosso modo de avaliar as coisas. Mas o pecado não ficou aí. Depois que isso aconteceu, o Senhor disse, eu não aceito o seu culto. Eu não aceito o seu sacrifício. E aí veio outro pecado. O primeiro pecado não ficou parado. Ele deu à luz outro. Que outro pecado veio? Veio a ira. A mágoa e a inveja. Veio disso. A religiosidade falsa, hipócrita, maculada, gerou isso. Ira e inveja. E o que acontece a seguir? A coisa não para aí. Essa religiosidade falsa gera inveja, mas a inveja e a raiva não ficam paradas. A história prosseguiu. E o que veio na sequência? Caim ali, com raiva, com ira e com mágoa, algo mais aconteceu. Deus o repreendeu. Deus o repreendeu. E o que ele fez? Ele não ouviu. Ele se tornou obstinado. O pecado cresceu um pouco mais. Um pouco mais. Ele foi crescendo. Começou tudo lá atrás. Primeiro, a religiosidade imaculada. Primeiro, a religiosidade falsa. Depois, a ira e a inveja. Depois, a obstinação. Não aceito a correção. E por último, o assassinato. Foi piorando. Foi agravando. Foi aumentando. Cada vez mais. Quem diria que aquele pecado, na área cerimonial, quem diria que aquele pecado, na área da religiosidade, do culto, ia chegar nisso? Ia chegar no assassinato. Mas o que nós vemos nesse versículo, no versículo 8, é isso. O pecado se avulta no mal. É assim que ele age. Ele vai crescendo. Ele vai aumentando. E se tornando pior. E se tornando pior.